Pegue a sua Bíblia e abra comigo, por favor, no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, o último livro da Bíblia. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Vamos ler juntos agora o versículo 6. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém, queridos? Deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Deixe-me mostrar para vocês na tela o mapa, até para a gente ver o que nós já estudamos e ministramos nessa série. Bom, gente, Aqui está o mapa da Ásia Menor. Então a gente consegue identificar, nós já estudamos a primeira matéria que foi relacionada a Éfeso. E depois, qual foi? Qual foi a igreja? De Esmirna. Depois? Pérgamo. Semana passada? Teatira. E hoje nós vamos falar sobre Sardes. Observem que essas três primeiras cidades aqui, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, são cidades litorâneas. E João estava preso aqui na ilha de Pátimos. E nós vamos meditar hoje, então, falar sobre Sardes. João, como eu disse, e nós já o vimos nesta série, ele estava preso na ilha de Pátimos. E lá o Senhor revelou a ele o livro do Apocalipse, que trata do fim dos tempos e também a vitória final da igreja. E como eu disse, hoje nós vamos ver a carta à igreja de Sardes. Agora, gente, das sete cartas, essa, com certeza, é uma das mais severas. E você vai ver aqui o porquê. Sardes era uma cidade bonita. Uma cidade importante, considerada uma das principais cidades daquela época. tem, acho que, mais duas fotos apenas para a gente colocar na tela, só para você ter uma ideia, olha aqui. A gente encontrou, pelo menos, umas duas fotos, para vocês terem uma ideia, de Sardes. Era uma cidade bonita. Olha, tem a outra foto também. Isso. E Sardes era uma das cidades mais importantes daquela época. Mas esta cidade agora estava em decadência. A cidade estava em decadência e isso refletia na igreja. O conselho do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, quando ele diz não tomem a forma deste mundo, parece que não foi levado a sério por eles. Então veja que a cultura da cidade acabou influenciando a igreja. A cultura da cidade influenciou a igreja. A cidade de Sardes também sofria com invasões e muitos terremotos. Porque aquela região da Ásia Menor é um local muito propício para isso, para os terremotos. Tanto que o imperador Tibério chegou a liberar a cidade de Sardes por cinco anos do pagamento de impostos devido à devastação do terremoto que ela sofreu no ano 17 depois de Cristo. E Tibério também ofereceu dinheiro para aquela cidade para sua reconstrução. Mas vamos falar agora meus irmãos sobre a igreja de Sardes. Esse é o primeiro ponto esse é o primeiro aspecto dessa mensagem. Vamos falar sobre esta igreja. A igreja que estava em Sardes. A igreja de Sardes que é o ponto um era reconhecida na cidade. e a sua reputação meus irmãos havia se espalhado por toda a parte. Esta igreja era conhecida pelas outras seis igrejas da província por sua vitalidade. Porque e é muito interessante a gente destacar que esta igreja diferente das outras não fala de um ensino de falsas doutrinas. A gente não ouve aqui falar de Balaão como nós já falamos não ouve falar dos Nicolaitas e nem de Jezabel como nós vimos na semana passada. E provavelmente todas as pessoas que visitavam aquela cidade e aquela igreja admiravam os cultos gostavam das atividades daquela igreja enfim até diziam olha que igreja viva vocês tem aí em Sardes que igreja especial que igreja modelo que igreja diferenciada não há falsas doutrinas que modelo de igreja e é muito provável também que a congregação ali fosse grande para os padrões daquela época ali gente não faltava dinheiro não faltava talento e não faltava recursos humanos havia então todos os indícios de vida e vigor naquela igreja muito interessante mas queridos no versículo 1 no versículo 1 Jesus diz o seguinte ele diz assim você parece estar viva mas está morta o que é que Jesus disse você parece estar viva mas está morta mais uma vez que tipo de morte é essa atenção pessoal atenção uma igreja pode ser bem sucedida aos olhos dos homens mas não de Deus a carta aqui a carta de Sardes nos adverte meus irmãos sobre a possível decadência de uma igreja e o senhor aqui identifica nessa igreja uma morte espiritual tanto que ele diz você tem aparência de estar viva você parece estar viva mas está morta a casca a aparência daquela igreja era bonita era empolgante sensacional mas sua vida interior não estava nada bem e olha meus irmãos queridos nós precisamos nós precisamos estar atentos nós precisamos orar para nós não cairmos nesta mesma armadilha e uma coisa que me chama atenção nesta carta é que não há um elogio a essa igreja vocês observaram? porque se vocês observarem as outras cartas normalmente como é que acontece Jesus primeiro se apresenta ele faz um elogio depois ele aponta os erros os pecados e sempre termina a carta com uma promessa mas essa carta você observa que não há nenhum elogio e aí então Jesus começa se apresentando e ele diz assim no versículo 1 você pode ler comigo eu sou aquele que tenho os sete espíritos de Deus como é que ele se apresenta? eu sou aquele que tenho os sete espíritos de Deus gente o número 7 fala de totalidade de perfeição ora meus queridos irmãos não há sete espíritos de Deus não é isso o espírito de Deus ele é total ele é pleno ele é magnífico na sua grandeza com todo poder e magnitude e meus irmãos esse espírito esse é o espírito que está aqui hoje nesta casa neste lugar o espírito santo de Deus está hoje aqui neste lugar louvado seja o nome do Senhor aleluia você crê na presença do espírito de Deus neste lugar? quantos crêem? digam amém amém então em outras palavras Jesus estava dizendo ali para João olha João diga para a igreja que eu tenho a totalidade eu tenho o poder eu tenho a magnitude do espírito santo eu e o espírito santo somos um e é assim que Jesus está se apresentando mas ele continua e ele diz assim eu tenho as sete estrelas como é que ele diz irmãos? eu tenho as sete estrelas que é uma referência aos pastores se você acompanhou a série se você tem acompanhado essa série de mensagens você vai observar que no primeiro tema lá da igreja de Éfeso eu falei sobre isso as sete estrelas é uma referência aos pastores destas igrejas que são levantados por Deus que são inspirados por Deus cuidados por Deus são guardados por Deus e se necessário até removidos por Deus portanto você fique tranquilo porque a igreja está nas mãos do Senhor você crê assim? veja a igreja tem uma dimensão organizacional humana é verdade mas ela foi fundada por Jesus e ele disse eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Jesus disse eu edificarei a minha igreja então a igreja é de quem gente? a igreja é do Senhor ele é o dono da igreja ele é o pastor ele toma conta da igreja a igreja é dele os pastores são dele as ovelhas são dele ou seja a igreja é do Senhor e está nas mãos dele a igreja está nas mãos do Senhor aleluia então Jesus começa aqui nesta carta se apresentando e dizendo ali para João olha João diga a igreja que eu sou aquele que tem o espírito da completude e da grandeza e diga que os pastores estão nas minhas mãos é assim que começa a carta mas vem um segundo aspecto importante dessa mensagem que é o diagnóstico olha só que interessante e importante porque agora a carta apresenta o diagnóstico no versículo 1 ainda e o versículo 2 diz o seguinte Jesus está dizendo eu conheço as tuas obras a tua fama de estar viva mas está morta versículo 2 aos olhos de Deus tuas obras não foram encontradas perfeitas aos olhos de Deus as tuas obras não foram encontradas perfeitas gente querida Jesus está falando de uma igreja aqui que vive de aparências e ele está falando então de pessoas é aquela coisa por fora bela viola por dentro pão bolorento não é? certa vez Jesus disse a um grupo de religiosos vocês são como sepulcros os caiados que por fora vocês se mostram belos mas por dentro vocês estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia vocês querem parecer justos aos homens mas vocês não são Jesus disse era uma vida de aparência era casca era o rótulo mas não tinha essência não tinha conteúdo e Jesus está tratando disso então meus queridos irmãos tanto a liderança nós pastores os líderes desta comunidade como vocês membros desta comunidade todos nós daremos contas diante de Deus da nossa vida e das nossas obras e isso não é brincadeira gente leve isso muito a sério levemos a sério esta verdade é por isso que meu pai sempre disse declarou nesse púlpito que igreja não é um clube onde você faz a sua inscrição onde você paga a mensalidade do clube e você desfruta do ambiente e aí o dia que você não gosta mais do clube você simplesmente sai e vai para um outro lugar vai para um outro clube não igreja não é clube igreja é o corpo vivo de Cristo quantos podem dizer amém bem forte aqui nesta manhã agora gente infelizmente nos dias de hoje nós estamos vivendo plena cultura da aparência plena cultura da aparência o que mais se valoriza é o estético é o por fora é o contrato que importa mais do que a palavra antigamente a palavra era mais tinha mais peso hoje o contrato importa mais do que a palavra o corpo a estética a roupa importa mais do que a essência do que o caráter o culto importa mais do que a Deus então é o que nós vivemos hoje esse é o mundo que a gente vive e cuidado meus irmãos cuidado com a aparência espiritual por quê porque Deus não se impressiona com demonstrações externas da nossa espiritualidade meus irmãos por que ele não se impressiona porque Deus não vê o aparente Deus vê o coração Deus olha o que irmãos o coração porque Deus não vê como vê o homem o homem olha estética o homem vê o aparente mas Deus vai além Deus olha o nosso coração e aí eu pergunto qual é a essência do cristão que agrada a Deus qual é a essência é o coração humilde é o que gente? é o coração humilde e a Bíblia diz que o coração contrito e quebrantado Deus não despreza mas Deus despreza gente altiva vaidosa Deus despreza gente orgulhosa que não se quebranta Deus despreza gente que não perdoa Deus despreza gente que não se arrepende do mal então a minha oração nesta manhã meus irmãos é que Deus dê a mim e a você que Deus dê a cada um de nós um coração quebrantado um coração contrito para que ele nunca nos despreze porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo ele se opõe ele frustra ele derrota o soberbo mas ao humilde ele concede favor ele concede bênção e ele concede graça que o Senhor dê a esta comunidade humildade um coração humilde para que ele não nos despreze posso ouvir um amém bem forte da igreja aí? é isso que você deseja? quer aplaudir? pode aplaudir sim não tem problema fique à vontade glória a Deus agora gente a Bíblia diz que o Pai está procurando quem? os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade em espírito e em verdade faz referência a todo o nosso ser é o espírito é corpo emoções vontade é mente é inteligência como diz o John Stott crer é também pensar crer é também pensar é claro que num encontro como esse que nós temos aos domingos como é bom como é bom se emocionar sorrir chorar quando estamos na presença do nosso Deus em espírito fala dessas coisas como é bom saltarmos nos alegrarmos dançarmos na presença de Deus chorarmos diante dele como isso é importante mas eu digo pra você que é melhor quando o Senhor diz meu filho você entendeu a minha palavra hoje? e você é capaz de dizer sim Senhor eu entendi isso é em verdade é o culto racional com entendimento com a mente com a inteligência então que nós sejamos queridos irmãos uma igreja quebrantada uma igreja de adoradores em espírito e em verdade em nome de Jesus é isso que você quer ser? quer fazer parte desta igreja? agora por que a igreja de Sardes estava vivendo de aparência? por quê? por causa do pecado o apóstolo Paulo ele declara que o salário do pecado é a morte todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus o pecado tem um pagamento e qual é? é a morte mas isso gente fala de morte espiritual fala de morte da vontade que é o desânimo fala de morte dos sentimentos fala de morte do amor que se esfria e até morte física veja que todo o mal que nós estamos hoje vendo na família ou nas famílias e na sociedade tem a ver com essa morte que o pecado gerou ah meus queridos irmãos são mortes que antecedem a última morte que é a morte física enfim queridos a igreja de Sardes era uma igreja de aparência era uma igreja de estética de visual bonito de discurso agradável de discurso bom mas era uma igreja que parecia estar viva e disse Jesus que ela estava morta e aí vem um terceiro ponto importante nessa história e nesta carta que fala sobre as advertências agora de Jesus as advertências de Jesus gente como é bom saber meus irmãos que sempre há tempo de mudanças sempre há tempo de mudar como é bom a gente saber disso o nosso Deus é tão maravilhoso queridos ele é tão bondoso que ele é o Deus da segunda chance ou como é bom saber disso não é verdade como é bom saber aquilo que eu falei com vocês agora há pouco que o nosso Deus é um Deus misericordioso e que as misericórdias do Senhor elas não tem fim elas se renovam a cada dia é a causa de nós não sermos consumidos e nós reconhecemos e aplaudimos ao Senhor agora alguns minutos atrás por causa da misericórdia de Deus nós reconhecemos a misericórdia de Deus nós estamos aqui e sabemos disso que é por causa da misericórdia do Senhor e como é bom saber que Deus sempre dá outra oportunidade porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas de boas notícias a mensagem do Evangelho é uma mensagem de oportunidade e eu quero dar uma boa notícia para vocês nessa manhã que há uma nova oportunidade para você se você quer uma oportunidade tenha certeza que hoje é dia de uma nova chance de uma nova oportunidade para você louvado seja o nome do Senhor amém queridos Deus sempre dá uma oportunidade para cada um de nós mas vamos pensar juntos aqui para que a gente não seja uma igreja de aparência como Sardes ou para a gente sair dessa situação né de sermos uma igreja de aparência o que a gente tem que fazer quais são os conselhos e quais são as advertências de Jesus a Sardes e aqui o texto mostra para nós nós vamos meditar juntos veja só o primeiro conselho está no versículo 2 o que que diz esteja atento o que que Jesus está dizendo irmãos esteja atento ou seja é vigilância é atenção cuidado é alerta feche brechas Jesus aqui está dizendo Sardes Sardes igreja amada vigia e Jesus está aqui nesta manhã dizendo para a comunidade da graça que é uma igreja tão amada do coração do nosso pai ele está dizendo comunidade da graça vigia comunidade da graça preste atenção comunidade da graça é vigilância total vigilância comunidade da graça é muito interessante a gente observar a relação da igreja com a realidade da cidade porque Sardes como eu disse para vocês sofreu muitas muitas invasões inclusive registros históricos mostram que Sardes era sempre invadida por brechas nas muralhas de proteção por isso que eles eram invadidos e aí Jesus vem e a primeira advertência que Jesus está dando é não deem brechas tapem as brechas vigiem gente tem coisas na vida que parecem aos nossos olhos inofensivas e logo a gente diz o seguinte mas qual é o problema em fazer isso qual é o problema eu não vejo nenhum mal todo mundo faz qual que é a dificuldade eu não entendo qual é o problema mas eu quero dizer para vocês meus irmãos e minhas irmãs você que me acompanha nessa transmissão são as pequenas concessões que nos derrubam são as pequenas concessões que destroem a nossa vida e meus irmãos nós temos que estar muito mais atentos aos falsos amigos por exemplo do que com os grandes inimigos temos que estar muito mais atentos com as meias verdades do que com as grandes mentiras por quê? porque a grande mentira você já sabe fica na cara é grande mentira agora com as meias verdades meias verdades são perigosíssimas por quê? porque a minha verdade é sutil ela se insinua e a gente nem percebe a decadência de uma pessoa meus irmãos nunca é repentina nunca não acontece assim de uma hora para outra não o desânimo gente também não acontece da noite para o dia não não é assim são processos e processos que vão surgindo e acontecendo e a verdade é que nós vamos admitindo e admitindo os pequenos deslizes e nos deixando influenciar pelos outros e a bíblia diz que as más companhias corrompem o quê? os bons costumes e aí por fim gente nós nós nos vemos ali atolados até o pescoço de problemas e nós não sabemos mais como resolver porque agora já não é um pequeno problema se tornou um grande problema mas foram processos ah não tem problema isso pode isso vale todo mundo está fazendo qual é a dificuldade de entender isso? e Jesus está dizendo Sardes atenção vigia Sardes feche as brechas portanto meu irmão minha irmã eu não sei qual é a brecha que você tem dado mas a palavra do Senhor para a sua vida hoje é feche as brechas feche as brechas em nome de Jesus amém? aí você pergunta mas quais são as brechas? quais são as brechas que a gente acaba dando para o diabo? eu vou ser aqui um pouco mais prático para você entender quais são as brechas por exemplo tentações tentações na área financeira na área sexual não é? na área profissional na área familiar um contrato errado que você faz uma parceria com alguém que você não deveria fazer um relacionamento errado que você entrou enfim no casamento e tantas outras coisas e isso gente tem destruído a vida de muitas pessoas feche as brechas quer ver outra brecha que nós por vezes damos ao diabo? esgotamento qual é a palavra irmãos? esgotamento tome cuidado com esgotamento físico com cansaço psicológico tome cuidado com a exaustão cuidado acalma o teu coração cuidado com a exaustão acalme o teu coração até rimou entrega o teu caminho ao Senhor o que mais? confia nele e o mais ele fará meus queridos irmãos então tome cuidado acalme o teu coração e não seja autossuficiente não seja orgulhoso mas busque oração conselho ajuda orientação tenha humildade de dizer olha me ajude por favor está difícil me ajude tenha humildade olha só outra brecha que por vezes nós damos para o diabo é a falta de comunhão com Deus você pode repetir isso? é a falta de comunhão com Deus é quando a gente não ora mais é quando a gente não lê mais a Bíblia nós não meditamos mais nas escrituras e meus irmãos nós precisamos ler a Bíblia todos os dias todos os dias memorizar textos por quê? porque nós esquecemos com facilidade por isso que como eu vi uma frase um dia e eu guardei e registrei aquela frase que alguém disse que a melhor memória está na ponta de um lápis guarde isso no seu coração a melhor memória está onde? na ponta de um lápis anote aquilo que Deus tem falado com você na semana grife marque o texto escreva o texto leia porque a gente esquece com facilidade não confie na sua memória porque eu tenho certeza que quando acabar essa ministração você já não vai estar lembrando uma boa parte dela e até domingo que vem nem sei se você vai lembrar do texto que nós lemos e da igreja que nós ministramos como é importante nós nos aproximarmos da palavra queridos porque quanto mais próximo você estiver da palavra mais distante você ficará do pecado e quanto mais perto você estiver do pecado mais distante você ficará da palavra portanto se aproxime da palavra porque ele é lâmpada para os nossos pés e ele é luz para o nosso caminho quer ver outra brecha que nós damos para Satanás pensamentos ruins gente a Bíblia diz traga memória aquilo que te dá esperança traga memória aquilo que te dá esperança e não a tristeza o desgosto ou o desespero não Paulo diz pensai nas coisas que são do alto nas coisas que são do céu que são de Deus por isso meu irmão esconda a palavra no teu coração para você não pecar contra o Senhor como dizia o salmista escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti esconda a palavra no teu coração feche as brechas em nome do Senhor Jesus posso ouvir um amém bem forte aí olha um outro conselho meus irmãos para que a gente não se torne uma igreja de aparências Jesus agora primeiro ele disse o que? esteja atento agora ele diz no versículo 3 lembre-se lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu lembre-se mas o que é que eu tenho que lembrar? o que é que a gente tem que lembrar queridos? olha muitas pessoas costumam colocar lembretes importantes na geladeira de casa não é? na porta do quarto na agenda eletrônica e eu posso dar uma dica importante para vocês coloque lá também a palavra de Deus coloque a palavra de Deus porque fazendo assim você estará se lembrando do Senhor lembrando das promessas dele e daquilo que ele já fez por você e cuidado porque o diabo meu irmão minha irmã o que ele deseja fazer é que você não se lembre das coisas boas ele quer que você só se lembre das coisas ruins e que ele seja repreendido nesta manhã em nome de Jesus que todo pensamento ruim negativo seja repreendido nesta manhã em nome de Jesus e que o Senhor traga a sua mente aquilo que te dá esperança você tem a mente de Cristo e quem tem a mente de Cristo alimenta coisas boas traz coisas boas para a sua memória então lembre-se disse Jesus do que você recebeu e ouviu a gente tem ouvido tanta coisa maravilhosa nesta igreja sim ou não queridos? a gente tem recebido tantas bênçãos a parte de Deus é verdade ou não? traga isso a sua memória é isso que Jesus está ensinando é isso que você tem que trazer a sua memória aleluia aleluia olha mais um conselho aqui gente olha outro conselho importante que Jesus está dando ainda no versículo 3 ele diz obedeça vamos repetir essa palavra? obedeça gente há uma diferença entre conhecer e obedecer conhecer conhecer não significa necessariamente obedecer você pode conhecer e desobedecer e ser um desobediente tem muita gente que diz o seguinte mas eu conheço eu sei o texto de Cor eu sei a Bíblia conheço já li olha gente o jovem rico lá no novo testamento ele disse para Jesus ah Jesus eu conheço eu sei eu sei de todos os mandamentos desde pequeno eu conheço eu conheço mas gente a diferença é praticá-los e na hora que o jovem foi desafiado a praticar o primeiro mandamento ele não conseguiu por que gente? porque isso levaria a renunciar a sua riqueza para servir a outras pessoas para servir a Deus ah meus irmãos aquele jovem rico ele sabia de tudo ele sabia de cor e salteado os dez mandamentos mas ele não conseguiu obedecer e praticar nem o primeiro mandamento quando a vida chamou ele para uma prática ele não conseguiu porque ele só tinha o conhecimento no intelecto mas não havia vida não havia experiência e triste isso queridos triste demais isso agora nós precisamos entender que Deus quer obediência Deus quer? obediência e é obediência incondicional o que é que Deus tem pedido para você nesses dias fazer e você não tem feito Deus quer obediência e a obediência é o segredo gente da vitória sabe uma coisa que a gente precisa aprender irmãos? a internalizar tudo aquilo que nós temos ouvido aqui neste púlpito tudo aquilo que nós temos aprendido nós precisamos internalizar isso colocar aqui dentro e aplicar lá fora aplicar no chão da vida meus irmãos olha queridos que nós não sejamos apenas ouvintes de bons discursos de boas pregações mas que sejamos principalmente praticantes da palavra de Deus sejamos obedientes ao Senhor e a sua palavra em nome de Jesus é isso que você deseja? então Jesus está dizendo olha para vocês não viverem uma vida de aparência obedeça há um outro conselho uma outra advertência que Jesus agora está dizendo também logo em seguida no versículo 3 ele diz arrependa-se qual é a palavra? arrependa-se gente arrependimento não é remorso arrependimento é mudança de direção é metanoia mudança de mente de coração queridos ou seja eu vou agora para um outro lado eu não vou continuar mais aqui não vou porque isso aqui não está certo então eu vou para um outro lado eu vou para um outro rumo isso é meus irmãos arrependimento e é muito interessante porque tem muita gente que deseja que tudo dê certo na vida fazendo a coisa errada e ainda diz que é o diabo o problema é o inimigo Ronaldo não é você o problema conserta a sua vida com Deus mude a direção você não está vendo que esse caminho que você está percorrendo é um caminho de desgraça então mude a direção não eu não vou mais para este lado eu vou para o outro lado porque este lado está me levando para desgraça o Espírito Santo está falando com muita gente aqui nesta manhã e quem tem ouvidos para ouvir ouça aquilo que o Espírito diz à igreja você sabe eu não preciso falar você sabe qual é a direção errada que você está tomando e que hoje você precisa mudar mudar a rota isso é arrependimento arrependimento não é apenas lágrimas claro que por vezes nós choramos somos levados sim ao arrependimento com lágrimas é verdade mas arrependimento genuíno e verdadeiro é quebrantamento é mudança de rota é metanoia mudança de mente e de coração e que o Senhor nos ajude queridos irmãos que o Senhor nos ajude porque sem arrependimento não há remissão de pecados arrependei-vos arrependei-vos o Senhor está dizendo para aquela igreja olha se vocês não querem viver uma vida de aparência vocês precisam se arrepender amém até aqui meus irmãos e aí é muito interessante porque por fim aqui Jesus faz mais uma advertência importante versículo 3 olha lá o que diz me acompanhe mas se você não estiver atento virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você olha aqui que mensagem dura difícil na verdade queridos irmãos o que Cristo está fazendo aqui pela igreja de Sardes é dando uma oportunidade de salvação porque como eu disse o nosso Deus é um Deus de oportunidades de segunda chance e a mensagem do evangelho é uma mensagem de oportunidades Deus está também hoje nos dando oportunidade de mudança está disposto a isso sim ou não? e agora vem um último aspecto importante que eu queria destacar com vocês que fala sobre as promessas aqueles que são fiéis as promessas aqueles que são fiéis Jesus disse versículo 4 leia aí comigo por favor no entanto você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes ou seja Jesus aqui está dizendo em outras palavras aí tem alguns poucos fiéis e eu vou falar para esses fiéis isso me chama atenção isso é muito interessante como Jesus busca uma igreja séria e fiel gente séria busca coisa séria e gente tola busca o que irmãos? tolice você vê que Jesus está buscando uma igreja está buscando na igreja gente séria agora ele está direcionando a fala dele para os fiéis é gente de compromisso gente séria não gente tola e aí meus queridos irmãos aos fiéis ele dá promessas maravilhosas quais são as promessas e na continuação do texto mostra aqui para nós ele diz eles andarão comigo você pode repetir isso bem forte vamos lá igreja todos juntos eles andarão comigo disse Jesus aqui é uma referência aos que estavam nos palácios dos reis persas e era um privilégio para um súdito do rei ser escolhido para passear nos seus palácios isso era uma alegria um privilégio e Jesus aqui está dizendo eles andarão comigo nos palácios como Enoque andou com Deus e a Bíblia diz e já não era porque Deus o tomou para si gente como é bom andar com Deus porque andando com o Senhor nós estamos seguros e nada nos falta porque ele é o nosso pastor Glória a Deus nós precisamos andar com o Senhor e nós queremos isso sim ou não igreja amada nós queremos certa vez Moisés disse se a tua presença não for comigo não me faça sair daqui não quero dar um passo à frente se a tua presença não estiver comigo que esta seja a tua oração todos os dias quando você se levantar logo pela manhã você diga Senhor se a tua presença não for comigo nesse dia eu não saio eu não levanto da cama porque eu preciso da tua presença como o ar que eu respiro e aí vem a promessa do Senhor vocês andarão comigo os fiéis andarão comigo eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos Glória a Deus louvado seja o nome do Senhor Aleluia olha outra promessa que maravilhosa será vestido de branco jamais apagarei o seu nome do livro da vida gente que promessa linda essa a Bíblia diz que a conversão pessoal é algo tão sério que é chamado de novo nascimento a conversão é algo tão sério e tão importante na vida de uma pessoa que é chamado de novo nascimento ao nascer de novo você é batizado e selado com o Espírito Santo e o selo do Espírito é a certeza da nossa salvação o penhor da nossa herança Aleluia e a Bíblia diz queridos irmãos que a vontade de Deus é que ninguém se perca mas que todos sejam salvos é isso que está no coração do nosso pai então gente Deus escreveu o nome de todos os salvos no livro da vida o meu nome está lá e o seu hein sim ou não você que foi salvo lavado e remido pelo sangue do cordeiro está lá o teu nome olha lá queridos mas aquele que não se arrepende aquele que não nasce de novo este não recebe o selo do Espírito Santo e não terá o seu nome registrado e escrito no livro da vida e aí é muito triste mas os fiéis os fiéis aqueles que tem uma experiência genuína e verdadeira com o Senhor eles têm a promessa de que Deus jamais apagará o nome deles do livro da vida o que é que isso significa? gente isso significa que Deus tem um memorial permanente da vida dos fiéis diante de si isso é maravilhoso queridos Deus jamais se esquecerá meus queridos irmãos da fidelidade do amor do serviço dos seus filhos jamais jamais e é disso que Jesus está falando e em Sardes Jesus estava dizendo olha tem poucos convertidos mas diga pra eles que o nome deles não será apagado do livro da vida oh meus queridos irmãos vocês sabem que muitas vezes é necessário evangelizar crente sabia disso ou não? muitas vezes se faz necessário evangelizar crente sabe por que? porque tem alguns crentes que frequentam a igreja eles são dizimistas eles participam dos ministérios estão envolvidos são batizados mas ainda eles não nasceram de novo mas ainda eles não se converteram não entregaram a vida ao Senhor não e precisam ter um encontro real com Cristo e nascer de novo por isso que se faz necessário evangelizar dentro da igreja tem muita gente que vive uma vida apenas de fachada de uma aparência são religiosos cumprem a religião direitinho sabem como orar o momento de bater palma eles sabem cantar as músicas são ofertantes e dizimistas às vezes até envolvidos no serviço na casa de Deus mas não tiveram uma experiência real com Cristo não tiveram e no texto Jesus aqui está pregando na igreja ele está pregando na igreja pessoal e Jesus está dizendo aqui em outras palavras vocês igreja vocês vivem de aparência a igreja está cheia de pessoas vazias essa era a mensagem de Jesus porque nessa igreja tem tanta gente mas poucos são convertidos poucos e eu vou riscar do livro da vida quem não se arrepender palavra dura eu imaginava que essa mensagem hoje não traria tantos aplausos que a palavra dura e de repente muita gente nem veio hoje aqui porque já leu antes peraí o próximo culto igreja de Sardes deixa eu ler peraí não tem um elogio no dia das mães eu não vou receber um elogio estou fora pois é palavra dura demais por isso que eu falei que essa aqui é uma das cartas mais difíceis palavra dura como disse Jesus era uma igreja que estava morta apagada sem vida que triste isso queridos que triste mas Jesus está falando assim conosco também hoje meus irmãos queridos e diz o texto versículo 5 o vencedor quem que ele se refere agora o vencedor será igualmente vestido de branco jamais apagarei o seu nome do livro da vida mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos Deus honra os fiéis Deus honra a gente fiel meu irmão minha irmã se mantenha firme se mantenha fiel a Deus e o Senhor vai te honrar o Senhor vai te honrar como diz o texto ele vai reconhecer você diante do pai e dos anjos o seu nome será lembrado louvado seja ele quer aplaudir ok faça isso eu vou concluir pra gente orar eu vou concluir aqui a mensagem pra nós orarmos e eu pergunto pra vocês queridos pergunto você quer uma igreja parecida com Sardes você quer participar de uma igreja assim parecida com com Sardes hein porque gente viver de aparência é pior do que não saber nada quem não sabe nada está no lucro o ignorante o que nunca ouviu está numa situação melhor do que aquele que é apático o apático que a religião fez dele um cético um morno um indiferente está num perigo porque pode não ter mais volta pode ir por um caminho sem retorno ah meus irmãos queridos a vida de aparência nos impede de alcançar uma vida cristã plena abundante e se isso não for tratado se isso não for tratado meus irmãos causa morte espiritual mas você pergunta então há uma esperança Ronaldo lembra que eu falei para vocês que a mensagem do evangelho é uma mensagem de boas novas de boas notícias a mensagem do evangelho é uma mensagem de esperança eu quero te dar uma boa notícia há esperança sim há esperança sim porque a bíblia diz em 1 Pedro no capítulo 5 versículo 6 portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido aqui está os segredos coração quebrantado é se humilhar na presença de Deus porque a bíblia diz que Jesus não quebrará o caniço rachado e ele não apagará o pavio que fumega pelo contrário meus irmãos ele vai reavivar aquele que busca porque esse é o ministério de Jesus esse é o ministério de Cristo ele não veio para condenar o mundo mas ele veio para salvar o mundo a mim e a você louvado seja o nome dele então nesta manhã peça peça para que Deus te mostre peça para Deus te mostrar onde é que você tem dado brechas você tem dado brecha em alguma área na sua vida peça para Deus mostrar e diga a ele pai pai traz luz e me mostra onde é que eu estou errando onde é que eu estou vacilando me mostra Senhor e ao reconhecer a brecha arrependa-se mude a rota mude a atitude arrependa-se mas não é um arrependimento apenas de ter feito algo errado não é esse tipo de arrependimento apenas não mas é um arrependimento de você tentar manter uma vida de aparência de fachada querendo parecer um bom crente um bom religioso mas a sua vida está oca por dentro está vazia você ainda não teve uma experiência real com Cristo então diga ao Senhor diga ao Senhor eu não quero ser como as virgens loucas lá de Mateus 25 que deixaram a lamparina apagar diga ao Senhor Senhor eu não quero ser como aqueles que colocam a mão no arado olham para trás e retrocedem não Senhor eu não quero ser fale isso hoje com Deus e Ele vai responder a mim e Ele vai responder a você nesta manhã se nós formos de coração sincero Ele dirá vocês me procurarão e vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração e eu me deixarei ser encontrado por vocês louvado seja o nome do Senhor louvado e engrandecido seja o nome de Cristo aleluia 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 louvado seja o nome do Senhor